Música Aqui a bola vai rolar, a saída do clube de campo Apita o árbitro, rola a bola pra decisão A bola já está rolando, você acompanhando no futebol os atos de alegria Com uma toca de natação e uma bandagem E o gol do Rubens Foi pro bate Gol Olha a bola, Sandrinho pro gol Gol Do centro de alimentos Sandrinho no mano a mano na saída do goleiro Cutucou, meteu na rede, Roberto Exatamente, a bela jogada do cabeçalho Deu aquela famosa puxadinha pra trás, deixou aí na cara do gol Lá vem de novo Aqui a bola do Tiaguinho Gol O Márcio no gol Autorizou Gabriel pra bola Gol Boa, bola do Sandrinho, Jefão Pro gol, Tiaguinho Gol Gol O Márcio A batida pro gol 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 O futebol ousadinha, alegria Que a bola foi difícil de defesa E aqui o Gabriel marca o gol Gui Cobro, lateral Põe a bola no final Põe a bola em jogo A batida pro gol 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 Aqui o Jefão Che, camisa 10 Che, camisa 10 Gabriel pra cobrança Gol 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 Autorizou o árbitro, Sandrinho Gol Já domina Já domina Erra o passe Jefão pro gol Jefão pro gol Gol Tiaguinho Tiaguinho, Tiaguinho Gol Mais um É do Centro de Alimentos Tiaguinho Toca a bola no Centro de Alimentos Contagem regressiva Doze, onze, dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Vai acabar Vai acabar Apinta o árbitro O Centro de Alimentos É campeão É campeão Roberto Carlos Souza Do Lustosa Olha a festa na quadra Averecido né Essa equipe do Centro de Alimentos Que vem buscando aí Agora a equipe do Centro Ou melhor do Clube de Campo Perdeu a cabeça com o jogador Banana Que poderia fazer um pouco de diferença Um placar Aí ficou aí Lá Por causa disso Viu Bruno Aqui acabou Do Lustosa Placar merecido Vitória merecida Foi melhor que o adversário Sobe aproveitar as oportunidades E vai com o maior título de campeão Bruno A festa na quadra Comemoração Comemoração Uma grande final Louco Louco lá dos lados de fora Mas agora é só comemorar Só e vamos aí galera Esse título Verso você pra quem A minha esposa A Karine Aí o Tiagão Oferecendo pra esposa Tá certo Tiagão Agora vou falar com o homem Aqui Vou falar com o Sandrinho Vou pegar o jogador Sandrinho aqui Que falar dessa vitória E o título Pra equipe do Centro de Alimentos Sandrinho Tomar um ar aqui Que o jogo foi emocionante Impunhamos nosso ritmo No jogo Abrimos pra cá No primeiro tempo E no segundo tempo Procuramos jogar No erro deles Meia quadra No erro deles E deu certo Com as falhas Que eles tiveram Foi E ampliamos pra cá E oferecer esse título Pra quem Vai pra todo esse grupo Aqui A união total Pra todo o grupo Aqui mesmo Pras pessoas Que estão presentes Que vieram nos apoiar E ó Pessoal do Centro de Alimentos Ok Muito obrigado Falou com a gente Então aí o jogador Sandrinho Agora o pessoal Vai pra oração Agora vamos do outro lado Vamos pegar o pessoal Que também Que ficou em terceiro lugar O pessoal da equipe do SG O Palito vai receber Rapidinho Chegar aqui no Palito Por enquanto Quer falar dessa decisão E também você Chegar em terceiro lugar Palito A bela decisão Não é Roberto Dois jogos Ninguém se entregou Nem um minuto Foi bonita a decisão Ele falou A sua equipe Chegou pelo menos O Caneca em terceiro lugar No ano passado Ficou com o título O vice né Não No ano passado Ficou campeão E esse ano Com o terceiro E o ano que vem Nós estamos aí de novo Nosso time aí É um time de tradução Estão todo ano juntos Ok Parabéns pelo terceiro colocado Obrigado E parabéns também Pelos seus apoios Para nós aí Aí falou com a gente Então o Palito O técnico da equipe do SG Ficou em terceiro lugar Agora vamos pegar O jogador daqui Vamos pegar Aí o clube de campo Aí vamos pegar Pegar o jogador Jé Jé Tá certo que vocês correram atrás Aí valorizou também Essa vitória da equipe Do Centro de Alimentos Ah Teve duas falas No começo No primeiro tempo Nossa individual Que aí eles abriram Dois gols de diferença Aí a gente teve que correr atrás Aí faltou um pouco de perna Quase quarentão Tá difícil correr atrás da molecada Mas foi bom o campeonato Aí valeu Primeiro ano do clube de campo Aí chegamos na final Acho que deixamos os times Que sempre chegam aí pra trás Então tá bom Pela primeira vez Tá bom Agora o que falar Desse grupo aí Que também pela Você juntou O pessoal que treinava Um pouquinho aí E chegou nessa grande final É assim A gente trabalha Com educação física Mas a gente nunca treinou junto Pegamos dois caras Que tá jogando sempre Que é o Banana Com o Gabriel Que ajudou a gente E somou pra fazer a diferença Mas o pensamento É de manter o grupo E treinar E com certeza Acho que ano que vem A gente vem mais forte Agora a caixinha Vai tirar Do goleiro Chapecó Que a bola Ficou pendurada no ginásio Ah a gente A gente vai jogar Lá em cima agora Pra pegar a bola Ok Falou com a gente Então o jogador Agora vamos chegar No Gabriel também Que viciou a camisa Do clube de campo O que faltou pra essa equipe Gabriel? Eu acho que mais calma A gente tava muito nervoso O juiz Pesou na gente mesmo Isso aí Muita calma A gente tava muito nervoso Muito agitado no jogo Agora tá certo Aquele dia Até a gente brincava Aquele dia Tava perigoso Se machucar o jogador Que tava chovendo Hoje sem querer O companheiro do Banano Machucou aí Com a quadra seca Sim Tendo um lance bobo Foi na bola Correu demais Bateu a cabeça A quadra também Não oferece Essa oportunidade Da gente cair É muito próximo Da lateral Isso aí É difícil Me reformaram Mas Eu tava do mesmo jeito Então parabéns Pelo vice-campeonato Obrigado Obrigado vocês aí Pela cobertura Aí portanto Falou com a gente Então o jogador Gabriel Da equipe Do clube de campo Primeiro ano Já chegou na grande final Aplausos Aplausos Um, dois, três. Fris campeão! Fris campeão! Fris campeão! Oferecimento, Reis Hot Dog. O melhor hot dog de Bragança Paulista e região. Conheça a nossa nova unidade, localizado na rua Minas Gerais, número 329, no Júlio de Mesquita. Ligue e encomende o seu lanche, 9 4337 5691.